É maior! Essas músicas aí em Ré maior estão na minha apostila com 70 músicas fáceis aí, beleza? E essa apostila serve tanto para violão, para bandolim, para cavaquinho, para banjo, ela vai estar cifrada na partitura assim, ó, facinho para você aprender, facinho, facinho para você pegar, beleza? Tem uns vídeos de demonstração aí, para você estar tirando ela aí, e é só fazer o depósito da minha conta aí, Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9, o valor é 40 reais na promoção, você concorre a um cavaquinho, galera, beleza? É só mandar um e-mail para mim aí, você deposita e manda e-mail, manda a cópia do comprovante lá, e já vai sair com a apostila nova e vai poder ganhar um cavaquinho também, beleza? Eversonbrasamusic.com.br, sua loja de instrumentos musicais, valeu!